Se liga na batida Esta é a Super Laser Som De Teresina Piauí Laser Som Penso do Reggae Laser Som De Teresina Piauí E é o que eu estou fazendo De Teresina Piauí E meu coração está rompido E meu coração está rompido De Teresina Piauí É possível 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 Se inscreva no canal